Música Isabel Pessana Seguimos com Sandra Mendes Posso este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado As cordas De uma guitarra Sempre que se ouve Um gemer De uma guitarra A cantar Fica-se lá O alvo perdido Com vontade De chegar Oh gente Da minha terra Agora é que eu percebi Esta tristeza Que trago Foi de nós Que a recebi E parceria Ternura Se eu me deixasse Embarrar Era maior A malcora Menos triste O meu cantar Oh gente Oh gente Da minha terra Agora é que eu percebi Esta tristeza Que trago Foi de nós Que a recebi Que a recebi Que a recebi Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Esta tristeza que trago Foi de voz Que eu recebi 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 São tão grandes Minhas penas Que me dai Tão afogar São tão grandes As minhas penas Que me dai Tão afogar Vem umas atrás das outras Tal como as ondas Andam no mar Apanhei com as raízes Que estão debaixo da terra Apanhei com as raízes Apanhei com as raízes Que estão debaixo da terra São as ramas Apanhei com as raízes Que eu recebi 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 Também deixe-me de ser um bom Ó prima, eu já sei lá